Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Gente, se liga no que tá acontecendo lá na casa, a Bia conversando com a Morango, falando que ela é uma mãe pra ela. Se liga, vamos bróis o vídeo? Vamos lá. Eu, quando eu vi a... Calma. Não é pra começar a chorar não, tá, Morango? Por favor. Quando eu vi a Morango lá no paro, né, quando ela falou assim, aquela filha, né, de consideração e tal. Então deixa eu ver se tá... Tá. Pegou. Será que essa música vai dar direito autoral? Pegou. É? Eu falei assim, pelo menos se eu sair daqui a pouco, na semana que vem, eu achei uma mãe pra mim. Oxi. Ainda bem. Isso, essa aí vai dar direito autoral. Sim, é verdade. Eu tenho um carinho muito grande por você, entendeu? Muito, muito, gigante. E eu vou tá lá. Mas você tem mãe, Bia, que isso é óbvio. Ah, sei lá, né, cara. Sei lá, acho... Ao meu ver, cara, a mãe da Bia, ela trata ela muito bem. Ao meu ver. Óbvio, eu não sei o que aconteceu ali por baixo dos panos e tal, mas pelo que a mãe da Bia fala, ela trata ela muito bem. Eu acho que isso, ao meu ver, óbvio, do Rafa, é um desrespeito com a mãezinha dela, cara. Mãe a gente só tem uma, mãe a gente só tem uma. É a mãe que criou a gente. Eu acho que seria uma blasfêmia, assim, pra uma mãe ouvir a filha em rede nacional falar, eu achei uma mãe pra mim. Acho que isso doeria muito. Doeria muito, muito mesmo. Eu chamaria atenção. Se eu fosse a morango, eu chamaria atenção. Eu falaria, não, 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 não fala isso, não. Se alguém falasse pra mim, achei um pai pra mim. Se eu soubesse que essa pessoa tem um pai e cresceu com um pai e o pai dessa pessoa cuida, porque, pô, a mãe da Bia, a única diferença que a mãe da Bia faz do que a morango é dar noção na cabeça dela. Porque a mãe da Bia, cara, é uma pessoa totalmente coerente. A Bia pedindo pra mãe mandar áudio pro namorado dela, dizendo que ela tava em tal lugar, porque ela tava traindo o namorado com não sei quem, e aí precisava da ajuda da mãe, porque o namorado tava indo descobrir. A mãe dela falou, não, o B.O. é teu. É, cara, infelizmente a juventude de hoje é cega, cara. Mas depois que a mãe vai embora, eu acho que aí abre o olho, né? Acredito que é assim, abre o olho. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis!